O Rodrigo entrou na mira de grandes clubes da Europa e pode deixar o Real Madrid depois da chegada do Mbappé. Eu sou o Rodrigo do canal FITFLIX, vou te explicar melhor essa história, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? O atacante Rodrigo do Real Madrid entrou de vez na mira de clubes como o Arsenal, Liverpool, Manchester City e Manchester United para a próxima temporada no futebol europeu. Apesar de ter contrato com o Real até 2028, o brasileiro deve ser um dos assuntos mais comentados na próxima janela de transferências. O Rodrigo é considerado inegociável pelo Real Madrid e tem um valor de mercado acima de 540 milhões de reais. Mas segundo o jornal Esporte da Espanha, a certa chegada do Henrique e a provável chegada do Mbappé ao clube pode aumentar a concorrência no elenco, o que pode influenciar a decisão do Rodrigo sobre seu futuro. Mas se coubesse a você a decisão, se você tivesse o lugar do craque, você seguiria no Real Madrid brigando por espaço, mesmo passando muito tempo no banco, ou você iria para outro clube para ser a grande estrela do time? Comenta aqui que eu quero saber o que você faria no lugar dele.